Boa noite a todos. Ata da 16ª Sessão Ordinária realizada pela Câmara Municipal de Andiara em 17 de setembro de 2019. 17ª Legislatura. Às 20h, com a senhora Rolopes Palmigiani na presidência e os vereadores Jorge Alberto Amado e Bras Onofre Ferreira na primeira e segunda secretaria, respectivamente, foi dado início aos trabalhos. A senhora Presidente solicita ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores, tendo verificado a presença dos seguintes Antônio Marcos Rodrigues, Antônio Zocal, Aurora Lopes Palmigiani, Bras Onofre Ferreira, Gisele dos Santos Campelo, Jorge Alberto Amado, José Antônio Simão, Maicon Érico Teixeira de Souza, Marcelino Lúcio da Silva. A senhora Presidente, havendo número legal para continuar os trabalhos, declaro aberta a presente sessão. Com a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em seguida, solicita ao primeiro secretário para que proceda a leitura da ata da sessão anterior, dando assim início ao grande expediente. Após a leitura da ata, a presidente coloca em votação. Não havendo discussão, coloca em votação. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Proposições encaminhadas pelos vereadores. Requerimento número 15 de 2019, de autoria do vereador Maicon, que dispõe sobre a alteração de nome e licatura de cargo público de atendente de enfermagem para técnico em enfermagem. Requerimento número 16 de 2019, de autoria da vereadora Aurora, que dispõe sobre a colocação do letreiro contendo o nome da cidade e bandeiras oficiais no trevo de acesso do quilômetro 456, autoposto Santa Rita. Foram encaminhados para a ordem do dia. Indicações número 32, 33, 34, 35, 36 e 37 de 2019, de autoria dos vereadores Marcelino, Antônio Marcos e Gisele, que foram deferidas após a leitura. Não havendo mais nenhuma matéria para a leitura, a presidente passa para o pequeno expediente. Nenhum vereador fez o uso da palavra. Com a palavra, a presidente consulta os senhores vereadores a respeito do intervalo regimental e com a anuência de todos os vereadores, a sessão prosseguiu normalmente. A presidente solicita ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores, confirmando a presença de todos os vereadores. E com a palavra, passa a ordem do dia. Com a palavra, a presidente coloca em discussão o requerimento número 15 de 2019. Sem discussão, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocada em discussão o requerimento número 16 de 2019. E após o questionamento do vereador Antônio Zocal sobre a lei específica sobre o assunto achamento, conservação e etc., e respondido pela presidente e autora do requerimento, que tinha respaldo da assessoria jurídica da Casa, foi colocada em votação e aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria para discussão e votação, a presidente passa a explicação pessoal. Fizeram uso da palavra os vereadores Pras, Marcelino, Antônio Marcos, José Antônio, Gisele e Jorge. Nada mais havendo, a presidente solicita aos senhores vereadores e todos os presentes para que, de pé, seja feito um minuto de silêncio pelas almas de Sebastião Lázaro Tavares, João Alves Ferreira, Paulo Agnaldo de Lima, Jandira Fedossi Sundefeld, Maria Ieda Cardoso, Nadir Godói Silva, Olimpio Magrini. Em seguida, agradeço aos senhores vereadores, funcionários, Rádio Cidade FM, internautas e presentes, dando por encerrada a presente sessão, comunicando que a próxima sessão ordinária se realizará em 1º de outubro. E, para constar, digitei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo presidente, 1º e 2º secretários. Magali Aparecida Prata, diretora de secretaria. Eu coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo discussão, eu coloco a ata em votação. Quem estiver, a favor permaneça com a missão, os contrários que se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Eu solicito ao 1º secretário para que faça a leitura das matérias constantes na pauta da presente sessão. Projeto de Lei nº 42, de 16 de setembro de 2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Iandeara, nas escolas da Rede Municipal de Ensino e das Outras Providências. José Adalto Borini, prefeito municipal de Iandeara, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Iandeara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Artigo 3º. São objetivos da presente lei. 1º. 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 2º. 2º. 3º. 3º. 4º. 4º. 5º. 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 6º. 8º. 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 9º. No momento de execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Iandeara. Parágrafo único. As unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Iandeara deverão promover a discussão da letra dos hinos, de modo a estimular os estudantes a interpretar e debater seu conteúdo. Artigo 4º. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias à execução da referida lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Iandeara, 16 de setembro de 2019. Assina José Adalto Borini, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, eu pergunto às vossas excelências se esse projeto é matéria de deliberação. Senhora Presidente, peço que o projeto vá para a ordem do dia e que seja discutido e votado nessa sessão. Então, eu coloco em discussão o referido projeto. Não havendo discussão, eu coloco em aprovação. Quem estiver a favor do referido projeto, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. O projeto, ora apresentado, foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento nº 17 de 2019. O vereador que abaixa a sina requer, nos termos do artigo 125 e seguintes do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao Sr. Prefeito as providências administrativas para fornecer informações e documentos referentes ao INSS e FGTS dos servidores públicos municipais, especificamente, quanto ao eventual existência de débito e parcelamento durante o ano de 2019. Em Andeara, 27 de setembro de 2019, assina Antônio Marcos Rodrigues, o Batata, vereador. Eu coloco em discussão o requerimento do vereador Antônio Marcos Rodrigues. Com a palavra, Sra. Presidente. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Batata. Boa noite, Sra. Presidente, demais amigos vereadores, todos que nos ouvem pela rádio, cidade, os presentes que nos assistem pela internet. Esse requerimento é para ele mandar para nós o motivo pelo qual ele não está pagando de novo o INSS e o FGTS. Tendo em vista a última puxada que a gente vimos na transparência, está em 1 milhão e 300 e poucos mil o INSS e 300 mil o FGTS. Ou seja, o ano passado ficou 1 milhão e 600 mil de INSS sem pagar. Ele fez um parcelamento e esse parcelamento teve 800 mil reais de multa, passou a ter uma dívida para a prefeitura de 2 milhões e meio. Estou vendo que este ano algo igual vai ser feito. Então, a gente quer saber o motivo pelo qual ele não está pagando. Qual é o motivo realmente que faz com que ele deixe, já que esse dinheiro é retirado do salário dos funcionários. Então, nada mais é que uma apropriação em débito. Não deixa de ser, porque foi descontado dos funcionários. Eu peço para a compreensão de todos os vereadores que vêm votar junto aí, para que ele mostre o motivo simplesmente para a gente passar para a população. Continua em discussão o requerimento do vereador Batata. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem estiver a favor do requerimento, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 18 de 2019. O vereador que abaixa a sina, requer, nos termos do artigo 125 e seguintes do regimento interno, ao excelentíssimo prefeito municipal, para que sinalize com pintura amarela, a depressão na rua Dr. Aderbal Vilava Ribeiro, situada na saída de água atrás do cemitério municipal, bem como a recolocação da placa sinalizadora em local mais visível. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2019. Assina Jorge Alberto Amado, vereador. Eu coloco em discussão o requerimento do vereador Jorge Amado. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o autor do requerimento, Jorge Amado. Esse requerimento, ele foi fruto de reivindicações de moradores ali próximo e principalmente de comerciantes ali. Atrás do cemitério, todo mundo sabe que tem a saída de água ali, tem uma depressão ali. E muitos que chegam de fora não sabem que tem uma depressão ali, nem como a existência de uma placa, porque ela está meio escondida ali. Então, muitos carros acabam batendo o kart ali nessa depressão. Então, a pedido de moradores e de comerciantes, eu fiz esse requerimento para que o prefeito sinalize com a pintura amarela e recoloque a placa de depressão no local mais visível para a segurança de todos, não só o PDS, mas veículos. Atrás do cemitério, na rua Doutor Aderbal, Vilava Ribeiro. Tem a saída de água, tem aquela depressão, né? Não, entrando pelo trevo do BIG ali, você passa atrás do muro do cemitério. Aí tem uma oficina e depois tem uma depressão. E ali muitos carros passam por não saber, acaba batendo. Então, se tiver uma sinalização de amarelo e uma placa, já vai alertar os motoristas que andam por ali. Então, esse é o meu requerimento e peço o acolhimento de todos. Continua em discussão o requerimento do vereador Jorge Amado. Presidente, com a palavra o vereador Maicon. Boa noite, nobres colegas, público aqui presente. Presentes, ouvintes da Rádio Cidade FM, internautas. Se não me engano, eu passei esses dias atrás, existe a placa. E na realidade não é nenhuma depressão, é uma, vamos dizer, uma lombada. Uma lombada. E até quando eu passei e vi essa placa, até imaginei em fazer uma indicação, mas momentaneamente caiu no esquecimento, me veio à tona agora. Na rua Nova Lusitânia, com a Macabó lá, também fizeram um escoamento, um escoar água. E também deveriam fazer uma sinalização e colocar a placa também lá. Então, lá me levou no pensamento onde foi feito lá. Até, inclusive, eu acho que é Nova Orada, na rua Macabó com a Nova Lusitânia. Ficou ótimo, perfeito, todo mundo adorou, a utilidade, então nem se fala, os fins a qual foi feito, foi alcançado. Só que também carece de maior sinalização. Continua em discussão o requerimento do vereador Jorge Amado. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem estiver a favor do requerimento, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Indicação número 38 de 2019. Senhora Presidente, a vereadora que abaixa a sina, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 137 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja apresenta indicação lida em plenário e se envie ofício ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, indicando-lhe que solicite estudos e planejamentos para promover melhorias no trevo de acesso localizado na rodovia Feliciano Sales da Cunha, quilômetro 506 SP 310, conhecido como Trevo da Cantina, cujas melhorias consistem, entre outros, edificar guia de sarjeta para delimitação de canteiros, colocação de plantas ornamentais e placas de sinalização e identificação com o nome da cidade. Em Andeara, 25 de setembro de 2019, assina Gisele dos Santos Campelo, vereadora. Indicação número 39 de 2019. Indicação número 39 de 2019. Promover incentivo para os cidadãos que desejem implantar o plantio de árvores. Em Andeara, 25 de setembro de 2019, assina Gisele dos Santos Campelo, vereadora. Indicação número 40 de 2019. O vereador que abaixa a sina, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 137 do Regimento Interno, solicita que a presente indicação seja lida em plenário e se envie ofício ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, indicando-lhe que determine ao setor competente que seja grafitada a calçada no entorno do cemitério municipal, finalizando assim toda a reforma que foi realizada no muro do mesmo. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2019. Assina Jorge Alberto Amado, vereador. Indicação número 41 de 2019. O vereador que abaixa a sina, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 137 do Regimento Interno, solicita que a presente indicação seja lida em plenário e se envie ofício ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, indicando-lhe que, com maior urgência possível, proceda à instalação de telefones e ar-condicionado no prédio da ESF Zona Oeste e da Vigilância Epidemiológica, que tiveram seus locais de funcionamento mudados de endereço. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2019. Assina José Antônio Simão, vereador. As indicações estão deferidas e serão encaminhadas ao senhor prefeito. Não havendo mais matéria para discussão e aprovação, eu passo agora à explicação pessoal, onde cada vereador terá cinco minutos para fazer uso da palavra. Está aberta a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vice-presidente Gisele. Boa noite, senhora presidente, nobres vereadores, público presente, ouvintes da rádio FM. Em relação às indicações que eu apresentei essa noite, eu gostaria de falar sobre a indicação em relação ao trivo, próximo ali ao trivo, conhecido como trivo da cantina. Esta indicação foi movida a pedidos de muitos moradores da cidade. A população faz uso do trivo, é uma das entradas e saídas com um movimento e se faz necessário mais atenção. Uma adequação do trivo, que fica ali, esse trivo mesmo, para quem não conhece, não se localizou ainda, é o trevo que fica nas proximidades ali do Distrito Industrial, o leilão, enfim. Já fiz a indicação nas sessões anteriores sobre o recapiamento daquele local. Porém, além disso, quero pedir ao setor competente que faça um estudo e planejamento para a colocação de guias de sarjeta em volta dos canteiros, fazendo uma leve elevação para delimitar esses canteiros, colocando plantas ornamentais, placas de sinalização e identificação com o nome da cidade. O custo é muito baixo e o benefício é bom para todos. Ficou muito bom o trabalho do trevo aqui de cima, onde se encontra o posto Santa Rita. Então, que se faça um trabalho parecido no trevo da cantina, o quilômetro 506, vai embelezar, identificar a cidade e, principalmente, trará mais segurança a todos com as adequações de sinalização e identificação necessária. Esse foi o motivo pelo qual eu fui movida a fazer essa indicação. A segunda indicação, a 039, que fala sobre arborização urbana, também é uma indicação que foi movida em virtude dos vários problemas gerados no país, que todos nós acompanhamos pela televisão e até mesmo na nossa cidade a gente pode presenciar e vivenciar o problema do clima. Então, em decorrência desse mau gerenciamento no país, em relação ao meio ambiente, eu venho a esta casa pedir, em nome de muitos moradores, que o setor competente faça estudo e planejamento para a colocação em prática das leis já existentes com relação à arborização urbana. Senhores, a arborização urbana gera benefícios ambientais e sociais e contribui para a melhoria da qualidade de vida. A vegetação contribui significativamente ao estabelecimento de clima mais agradável, reduzindo as variações climáticas e a umidificação do ar. Todo o benefício gerado pelo plantio de árvores, a arborização, são programas extremamente baratos e é de uma importância gigantesca. Estima-se que, através de estudos já realizados, que a cada R$ 100,00 de investimentos em plantio de árvores, R$ 72,00 retornem aos cofres públicos, pela economia obtida com o menor consumo de energia elétrica e menos incidência de doenças respiratórias. Então, eu peço ao setor competente que faça estudo e planejamento para serem feitas a efetivação da arborização em Andeara e também em Ideolanda. Mais árvores na nossa cidade, eu tenho certeza que todos irão agradecer. Todos, inclusive as crianças que serão os nossos futuros de amanhã. Eu gostaria também, aproveitando, de fazer uma indicação verbal, senhora presidente. Hoje, eu estive observando que vários funcionários da prefeitura estavam trabalhando nas calçadas, arrancando os matos com enxada. Então, eu notei que eles estavam com muita dificuldade para executar os trabalhos de forma efetiva. Por quê? Como eles estavam arrancando com enxada, não saía com a raiz. Então, o que acontece? Eu sugiro, não estou criticando, pelo amor de Deus, eu estou sugerindo ao setor competente que faça o uso do mata-mato para ser mais efetivo o trabalho. Porque eles acabam de fazer o trabalho ali arrancando aqueles matos na parte superficial, nas calçadas. Quando eles retornam, já brotou. Então, que seja colocado. Porque nós sabemos que o mata-mato, o veneno, já tem aqui na prefeitura. Então, não vai gerar gasto nenhum. Então, eu sugiro que o setor competente, então, faça um trabalho diferenciado. Não use enxadas, e sim o produto com mais eficiência. E assim, eu acredito que já tenho dado toda a minha explanação. Muito obrigada. Boa noite. Continua livre a palavra, senhores vereadores. Senhora Presidente. Com a palavra, o vereador Zé Antônio. Senhora Presidente, nobres colegas, quem nos assiste pela internet, quem nos ouve pela FM Cidade, funcionários, público aqui presente, boa noite. Eu quero falar a respeito da indicação do postinho ali do ESR rodoviária. Ele foi inaugurado, tudo está funcionando, mas não tem telefone lá. Então, é uma situação que, às vezes, às vezes não. A gente precisa entrar em contato, fazer ligação, e não tem telefone. Eu creio que é uma coisa simples de se resolver. Eu creio que a ordem cronológica ali, para se colocar lá, não deve ter. Chego ainda a vez de se instalar o telefone lá, que já vai ser regularizado. Mas eu peço, com a maior urgência, que possa se instalar o telefone no ESF próxima rodoviária. e ali onde era antiga a Polícia Ambiental, a Vigilância Epidemiológica foi transferida para lá. Um local mais espaçoso, tudo, só que não tem telefone também. Então, a gente perde para que possa ser resolvida essa situação. E que se coloque o ar-condicionado também no ESF e lá na Vigilância Epidemiológica. Eu quero convidar a todos que sábado, agora, em conjunto, o Laios Clube e o Departamento de Saúde Municipal estará fazendo um evento relativo ao Outubro Rosa aqui na Praça Central. Vai ser sábado das 8h ao meio-dia. Ali vai ter aferição de pressão, teste de glicemia, teste rápido para HIV, hepatite, sífilis e o Hemocentro vai vir também participar aonde será feito o cadastramento de doadores de medula óssea. Então, eu peço à população que fale com seu vizinho, com seus familiares, que possam participar e vamos fazer aí o cadastramento de doadores de medula óssea. A gente sabe que a proporção, ela é muito grande, é de 1 para 100 mil o doador compatível. Então, quanto mais pessoas fizeram o cadastramento de medula, essa probabilidade, ela vai diminuindo ou vai aumentando o possível doador. Então, fica aqui o meu pedido, meu, em nome do Laios, Departamento de Saúde, que todos possam colaborar aí em mais este evento. no mais é só, Sra. Presidente. Continua livre a palavra para os senhores vereadores. Com a palavra, Sra. Presidente. Com a palavra, vereador Batata. Sra. Presidente, eu queria ser breve e falar da situação atual da Prefeitura, né? A gente estamos, hoje, para eu ter uma ideia, saiu no informe do Tribunal de Contas que a receita da Prefeitura está estimada em 20 milhões e a despesa está chegando a 25 milhões ou passada um pouquinho de 25 milhões, ou seja, como eu falei no meu requerimento agora e há pouco, a Prefeitura hoje está num déficit de 5 milhões, um pouquinho mais, podendo chegar, se não pagar aquele INSS que eu falei, uma multa aí de quase mais 1 milhão, 800 mil, ou seja, situação bem terrível. E a gente ouve falar aí que parece que vai ter uma festa das nações e que se chama ou vão contratar um grande artista, nada contra, devido à situação a gente pode ser contra, devido à situação atual da Prefeitura. A gente vem falar de artistas aí na faixa de 150 mil reais enquanto a gente vê que a frota, vamos dizer, a frota dos ônibus, dos ônibus da Prefeitura está um descaso total. As ambulâncias aí no pátio, parado, várias ambulâncias sem manutenção e pensando em trazer um cantor aí de 150 mil reais. Esses dias para trás um ônibus vindo de Votuporanga estourou os dois pneus, situação lamentável, tempo de provocar um acidente e tirar aí algum aluno aí, tirar a vida de algum aluno. Então, a gente não está cobrando simplesmente o simples de manutenção nos veículos. As ambulâncias, a gente sabe, anda para lá e para cá, mas a ambulância parou, pega uma outra, tira pneu de uma ambulância para passar para outra. Isso é uma vergonha para quem pegou a frota do jeito que pegou. Para quem lembra como foi que deixou a frota na época do doutor Odilon. Lamentável isso daí. E outra coisa, gente, existe um monte que eu estava olhando hoje na folha de pagamento de funcionários. Tem funcionário que tem o salário base de mil reais ganha dois e pouco. Tem funcionário que tem o salário de três mil e quinhentos reais ganha oito mil e quinhentos. Aí você vai entrar no sistema para ver o que é aquele acréscimo, né, dos proventos. Você não consegue abrir para ver se foi hora extra. Isso eu estou falando que tem funcionário que entrou há um ano ou dois anos. O salário é de três mil e quinhentos. Está aqui. Tirado hoje na folha de pagamento. Três mil e quinhentos passar para oito e pouco. Quer dizer, cinco mil reais a mais. Será que foram cinco mil reais a mais de hora extra? Mas você não consegue puxar lá. Tem funcionário de quatro mil reais que nem aparece para trabalhar. A gente nem vê. Certo? Está aí na folha de pagamento. Então, gente, é lamentável, a gente vê a situação da prefeitura, o descaso e só festa. E festa, né? E festa e não está nem aí. A preocupação... Nunca teve preocupação. A gente sabe como é que foi a vida do prefeito, né? Se não tem preocupação em si, vai ter com o dinheiro do próximo, né? Com o dinheiro público. Então, é lamentável a gente chegar nessa situação e ter que estar discutindo isso daqui. Então, eu espero que o prefeito arrume ali a parte ali do sistema porque eu vou continuar olhando e quero ver o motivo pelo qual um funcionário ganhar três mil e passar oito mil e quinhentos, quer dizer, ele ganhar oito, cinco mil reais a mais. Eu quero saber o que ele realmente fez ou se não vai para requerimento na próxima sessão, hein? Pegar todos aqueles salários altos e para que ele mande para a gente, já que o sistema não mostra, né? Então, é lamentável a gente estar discutindo isso e que tome providência principalmente nesses ônibus, ônibus que vai para o Votoporanga. Eu tenho minha esposa que estuda em Rio Preto, ela, sinceramente, ela vai com medo, ela fica assustada, fala, olha, o ônibus tem vezes que fala, ó, perigoso não chegar, um barulho numa roda, um barulho numa outra coisa. Então, simplesmente tomar aí uma decisão mais firme aí nessa manutenção de todos os veículos aí. É o que eu tenho. Boa noite, senhora presidente. Continua livre a palavra aos senhores vereadores. Senhora presidente, com a palavra. Com a palavra, vereador Maicon. Novamente, nobres colegas, público aqui presente, funcionário dessa casa, Rádio Cidade FM e internautas. Ainda bem que no início leu a ata da sessão passada que eu recordei do requerimento que eu fiz sobre a alteração de nomenclatura, que foi requerido na sessão passada para que fosse modificado. e como as outras coisas as outras coisas requeridas, indicadas, ou mesmo verbalmente pedida aqui na sessão, nada é atendido. Parece que nós aqui não temos voz. Me parece que a gente está aqui de alegre. só que o vereador Batata levantou uma questão que também cabe a nós. Porque legislar gostaria eu de ter competência de poder fazer essas leis aqui. Competência não de saber fazer, mas sim poder de pegar todas as reivindicações aqui e passar no papel a gente provar e obrigar-lhe a fazer. A gente não tem esse poder, mas temos o de fiscalizar. Muito das vezes as pessoas perguntam é isso, é aquilo e eu também comecei a vasculhar. E também me aguçou essa curiosidade quanto a isso que você colocou, vereador. Ou a pessoa está sobrecarregada ou os outros não trabalham. Eu não vejo nenhum funcionário parado encostando o serviço ou passando para outro. Há alguma coisa de errado, vereador. Possivelmente. E não é claro, não fica claro o que está sendo colocado lá. Não fica. Da mesma forma que a dívida do que tem encaixa, que seria o ativo e o que tem que ser pago. Hoje assinamos, me corrijam e eu quero que prove ao contrário, porque o que eu estou falando aqui é muito fácil pegar esse microfone aqui e falar que eu tenho vontade, mas eu me resguardo. Se eu falar isso e a pessoa falar que eu sou mentiroso e que isso é mentira, que pega e vem aqui e me prove ao contrário. Que eu tenha humildade e a hombridade aqui de pegar esse microfone numa próxima sessão e falar que eu estava errado e eu menti. Hoje a dívida consolidada da prefeitura é 1 milhão e 280. Quem veio hoje aqui e assinou a asta pública lá que a gente inclusive tinha dois vereadores não vou falar nenhum nome, a gente viu isso daí. Fora as outras que isso é uma perspectiva que você falou que alcança os 5 milhões. Então a gente pede estar aqui para auxiliar porque o que a gente mais se preocupa aqui não é se a gente é igual tem vereador que bate no peito e fala eu sou do lado do prefeito da cidade. Não, vereador. Não existe isso. Não existe lado do prefeito ou contra o prefeito. Existe o lado da população inandarense de dar para a população, para o funcionário de Inandare e do Holanda condições com o médico como é que depois que houve aquela situação aquela problemática que em De Holanda resolveram está indo uma médica e uma excelente médica lá. Como é que resolve? Na hora que estoura a bomba e aqui nós não cansamos de indicar o que a gente queira que seja feito. E nós poderíamos colocar no papel e mandar para ele não sancionar vetar. Por nós não temos competência. Pelo menos a gente vai mostrar para a população está aqui. Fizemos, aprovamos e ele vetou. Mas nós não temos essa capacidade. Nós não queremos jogar igual ele faz a culpa na Câmara. Nós não queremos jogar a culpa só nele. É uma administração. Se lá está mal aqui também está ou você acha que eles param para distinguir Câmara e Prefeitura. Não distingue. não distingue. Então, eu acho que passou da hora de a gente tomar realmente as rédeas. Olhar, fiscalizar. Porque o Tribunal de Contas estava aqui esses dias. Não sei se os vereadores ou puderam trocar uma ideia com o Tribunal de Contas. A gente foi cobrado disso. E é o nosso dever. E a gente está pecando nisso. Só que tomara que eu esteja ouvido. A partir de agora vai ser diferente. não vão ser só indicações ou coisas de que possivelmente é ou não é. A gente vai começar a mostrar. A gente vai começar a tomar as providências que tenham que ser tomadas. Custe o que custar. Porque esse é o nosso dever aqui. Se o que a gente está fazendo de buscar a população o que há de necessidade e não estamos sendo atendidos, então vamos também fiscalizar. Vamos também fazer o que nos é de dever. Porque não está fazendo nada e ainda está devendo. Como? Não é eu que estou falando, está lá. É muito simples. E quem ensinou isso para nós foi eles mesmos que requeriam as coisas ao invés deles responder. Olha lá no portal da transparência. Olha no portal da transparência. Se todo mundo olhasse no portal da transparência fica bem vou até fazer um pleonasmo o portal da transparência quem buscar ela vai ficar muito bem transparente a situação. Então peço encarecidamente que passe a nos ouvir e para de falar que vai fazer. Esse requerimento que eu fiz disseram que ia fazer não custa nada é só mudar a nomenclatura. Então faça dê ouvidos à câmera. dê ouvidos ao que a gente está requerendo. Resolveu o negócio o problema da fisioterapia Zé? Não. Se você for lá constantemente falta alguma coisa é outra e aí a gente fala o cara está criticando é isso não é auxiliando é uma crítica. Então gente vamos parar com esse negócio de lá e de cá de situação oposição eu escolhi sim o meu lado escolhi não vou dizer estou do lado da população de Nhandeara e de Holanda e agora cada vez mais porque se a gente ficar quietinho no nosso canto igual está e vendo tudo isso acontecer vereador eu não sei o que será de amanhã sinceramente não sei o que será de amanhã então peço encarecidamente que agora nós nos engajamos nisso e vamos continuar trazendo o que há de necessidade a ser feito e vamos fiscalizar mais e convido a todos não só os vereadores a população a pesquisar mais o tribunal de contas e ver o que realmente passa a multiplicação de salário do vereador batata e outras coisas que é citada aí que o senhor encontra-se na posse dos documentos e que está muito obrigado vereadora não sei de demais e talvez foi uma das falas mais consistentes que eu já tive até agora mas já deu vereadora já deu presidente desculpa já deu chegamos ao limite ou a gente toma providência ou nós seramos providenciados por algo pior continua livre a palavra senhores vereadores com a palavra senhora presidente com a palavra vereador Silas boa noite companheiro de trabalhos funcionário desta casa de leis amigos que aqui nos prestigiam aqueles que nos ouvem pela rádio jornal e nos assistem pela internet eu votei aqui a favor do requerimento do vereador batata sobre o que ele está falando do NPS não está sendo pago eu fiquei hospitalizado eu achei que eu tinha direito de estar seguro porque recolhe meu também pela câmara e eu não recebi com o atestado que eu trouxe não recebi da câmara e disse que eu não tenho direito no qual o mesmo vereador aqui do meu lado também teve o mesmo não o mesmo problema mas o problema de saúde também e recebeu eu troquei minhas férias por atestado na prefeitura eu poderia pegar atestado de 60 dias na prefeitura eu não teria perdido o que eu já paguei pelo NPS porque não é a prefeitura que está pagando esse dinheiro foi eu eu estou assegurado eu tenho o direito todos têm o direito de receber isso aí está certo está certo que o vereador batata fez requerimento mas nem todos que recolhem NPS pagam eu acho que todas as empresas teriam que pagar agora não sei qual o critério que eu não posso receber também quero agradecer o prefeito a sua equipe pela reforma do cemitério aquela calçada aquelas melhorias que eles estão fazendo ali maravilha maravilha mesmo um lugar que se tornou visível e eu moro em Andeara faz 49 anos nunca foi feito isso ali maravilha está muito bonito vai ficar muito bonito e também quero falar com o setor aí da prefeitura que se eles puderem antes procurar o senhor o senhor padre o paroco que eles possam realizar a missa de dia 2 falta poucos dias 30 dias para dia de finados dentro do salão do velório assim a gente prepara todo lá porque já não tem a sombra nem a árvore ali para fazer quanto o problema de transporte parece que está sendo bem criticado também já há alguns anos ainda fora eu estava em uma reunião em Lavínia 2014 2016 alguma coisa assim 2016 se eu não me engano aí o salão lotado de gente lá o cara foi vereador Marcelino da cidade de Andeara eu fiquei quietinho no meu canto eu falei não vou levantar cara não vou levantar no meu canto estava um barulho na TV tem de transporte escolar aquela coiseira tudo vou ficar quietinho aqui no meu canto não vou levantar hoje vocês estão de parabéns o senhor tem uma linha de ondas o senhor está sentado aqui parece que não tem reclamação nenhuma né maravilha parabéns eu até gostaria não estou fazendo crítico porque eu não recebi sendo assegurado se tiver algum critério que eu não tenho direito eu respeito ok muito obrigado continua livre a palavra senhores vereadores com a palavra com a palavra o vereador Braz com a palavra senhora presidente boa noite público presente ouvintes da FM cidade e quem nos acompanha pela internet e nobre colegas de trabalho eu vou ser bem breve nosso amigo vereador Maico até chegou num ponto que eu vou tá mencionando aqui que é realmente sobre a questão da gente tá cobrando tá pedindo tá levando os problemas e na maioria das vezes nós ouvimos que vai ser solucionados porém passa um mês dois meses três meses quatro meses cinco meses prevalece os problemas a população continua nos cobrando né nós temos temos que exercer nosso papel de vereador porque nós somos um fiscal do município da população e nós temos que exercer nosso papel não é crítica o que nós cobramos o que nós levamos né nós apenas estamos do lado da população buscando melhorias para o nosso município de Andeara e o distrito de Dolanda eu queria reforçar um pedido fazer até um recrimento verbal se for possível constar em ata eu gostaria até que constasse em ata ali no bairro Jardim Florença nós temos ali uma rua próxima a vigor ali que é Emiliano Silva com a Maria Teodora e a Onofre Alves Ferreira uma coisa tão simples que é até meio um pouco vergonhoso cobrar aqui tem quatro pares entendeu então eu não sei eu paro lá o outro para tira o paro para ver quem que atravessa a rua então assim é uma coisa que um vereador muitas vezes não precisava estar cobrando né é fácil de se resolver esse problema eu já trouxe aqui há dois três quatro cinco meses atrás se passou todo esse período e continua os quatro pares pessoal do bairro ali da comunidade a gente temos um grupo e somos cobrados constantemente eu sinceramente eu tenho até vergonha muitas vezes do grupo de estar falando porque gente está cobrando por causa de um pare e nós não conseguimos resolver a situação de um pare apagar um pare né além de apagar esse pare pessoal lá no nosso bairro foi feita a sinalização de ruas tá ficou perfeito ficou bom parabéns administração porém não tem pare não tem pare tá então se você for lá no meu bairro lá não tem um pare na rua então o pessoal não está arrancando o matinho pintando a sarjeta eu na minha opinião é mais importante um pare na rua do que você pintar uma guia de sarjeta que dentro de cinco seis meses a chuva o tempo vai estar levando essa tinta embora então eu creio que seria muito mais viável resolver esses problemas da sinalização que são simples não é difícil resolver né então eu peço encarecidamente a administração ao prefeito ao vice-prefeito eu até vindo pra cá mandei uma mensagem para o vice pra que resolva essa situação e além da sinalização estão cobrando muito ali chegando na rua Emiliano Silva ali com a José Rodrigues próximo à Chacra ali do Moisés quem conhece o bairro lá tem uma valeta enorme eu conheço a valeta eu moro lá eu paro mas muitas pessoas que vai no bairro lá em alguma confraternização na Chacra ou que passa muito pouco ali não sabe dessa valeta chega bate o carro bate o kart quebra para-choque a reclamação está grande então assim eu acho que é um problema pequeno para se resolver e iria diminuir uma grande reclamação uma grande queixa então vocês vêem nós estamos tendo desde grandes reclamações de problemas difíceis de resolver que realmente a gente conhece com problemas pequenos né então acho que está na hora de se movimentar se mexer vamos parar com essa questão daqui pra lá de cá pra lá vamos unir vamos trabalhar para a população vamos resolver vamos ouvir os vereadores vamos ouvir o pedido da câmara se não precisasse ninguém estaria pedido aqui eu não pediria nenhum vereador estaria pedindo aqui estaria questionando então se nós estamos questionando nós pedimos é para que resolva tá esse é o meu pedido espero que seja resolvido uma boa noite a todos e que tenham uma excelente semana continua livre a palavra senhores vereadores não havendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra faremos agora um minuto de silêncio pelas almas de Eudóxia Franco Iracy Fim Carlos Lucena Pedro José Rodrigues e Antônia Menezes eu já estou que eu já estou que Deus dê a todos o eterno descanso e o consolo aos familiares agradecendo a presença dos senhores vereadores dos funcionários a todos os presentes aos ouvintes da Rádio Cidade aos internautas dou encerrada a sessão ordinária de hoje comunicando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 15 de outubro às 20 horas boa noite a todos